Na região Nordeste Mineira, um homem de 43 anos, ele morreu depois que o veículo conduzido por ele capotou e bateu em uma árvore. O acidente foi registrado na MGC 308, próximo ao distrito de Vendinha, sentido a cidade Turmalina. Deixa eu chamar o Fantônio Pesso aí. É, Fantônio, capotamento, batida em árvore, por vezes a gente tem falado de acidentes estranhos assim. Esse, infelizmente, com resultado morte, né, Fantônio, na MGC 308. Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, segundo o relatório da polícia, o motorista deslocava de Turmalina, sentido a capelinha, sendo que ele perdeu o controle direcional do veículo, saiu da pista, chocou contra uma árvore, ficou preso entre as ferragens. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, chegou ao local, fez a avaliação juntamente com a equipe do SAMU. E, infelizmente, não foi possível, não houve tempo de salvar a vida desse condutor de 43 anos, Nicomédias. Aí a perícia foi acionada, fez os levantamentos. Os militares utilizaram a tesoura mecânica, o equipamento, pra poder fazer o corte das ferragens, liberar o corpo do motorista que foi encaminhado ao IML para receber o devido atendimento e ser entregue à família para as despedidas. Nicomédias, a gente só tem a lamentar essa questão de que os motoristas tenham perdido a vida, estejam perdendo a vida em acidentes. E o comando da polícia militar espera que as pessoas tenham mais cautela, tenham mais cuidado, porque, via de regra, esses acidentes podem ser evitados. E o número de mortes, Nicomédias, nas rodovias do Nordeste Mineiro, do Vale do Jequitinhon e do Vale do Mucuri está muito alto, Nicomédias. Vamos esperar que os motoristas prestem mais atenção e evitem essas situações de risco. A gente tem falado aqui, né, por vezes, você e os demais colegas aqui da reportagem entrevistam agentes aí do trânsito, né, agentes da Polícia Militar Rodoviária, também da Polícia Rodoviária Federal, e as orientações são sempre as mesmas, né, cuidado do motorista, cuidado com a manutenção do veículo e por aí vai, né. É.